Olá e bem-vindos à Passadeira Vermelha da Voz da América, eu sou Sérgio Nhambe e neste episódio falamos da Costa do Marfim que levou o troféu do Cannes 2023 ao derrotar a Nigéria numa emocionante final do torneio em Abidjan. Entramos no ritmo do carnaval que começou a 9 de fevereiro no Brasil e para o mês da história negra analisamos o impacto da lenda de representação Sidney Poitier na indústria do cinema e televisão. Comecemos pela Costa do Marfim, equipa que levou o troféu do Campeonato Africano das Nações depois de derrotar a Nigéria num emocionante jogo em Abidjan. Os elefantes venceram a Nigéria ou super-águias por 2x1 completando o que foi descrito como uma reviravolta de conto de fadas. Antes, na fase de grupos, os elefantes tinham sido eliminados depois de uma derrota por 4x0 para a Guiné-Equatorial. O presidente da CAF, Patrice Motsepe, afirmou que cerca de 2 mil milhões de pessoas assistiram ao Cannes 2023, isso na Costa do Marfim. O rapper Ken West anunciou a sua próxima digressão mundial que vai incluir paragens em Lagos e Nairobi. Ken partilhou no Instagram um screenshot de uma lista de países e locais que irá visitar. As datas sugeridas para a digressão incluíam o Eco Energy City em Lagos, na Nigéria, a 14 de dezembro de 2024, e o Niau International Stadium em Nairobi, no Quênia, a 7 de dezembro de 2024. O cantor de R&B, Asha, arrasou durante o espetáculo de intervalo da Super Bowl 2024. O oito vezes vencedor de Grammy foi cabeça de cartaz de uma atuação espetacular que incluiu participações de Alicia Keys, Lily Johnny, Loda Chris e Her. A Super Bowl é um dos eventos desportivos mais vistos, atraindo milhões de espectadores, bem como milhões de dólares com anúncios publicitários. O evento deste ano foi uma disforra entre o São Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs, tendo Chiefs vencido o jogo no prolongamento. O queniano Kelvin Kepton, recordista mundial de maratona, morreu juntamente com seu treinador num acidente de viação na cidade de Keptag, no Quênia. Kepton tinha 24 anos e era um dos mais promissores candidatos a atleta de estrada nos últimos anos. Bateu o recorde mundial apenas na sua terceira participação numa maratona de elite. O seu recorde, estabelecido na maratona de Chicago do ano passado, foi ratificado pela Federação Internacional de Atletismo na semana passada. O Festival de Artes e Patrimônio Kalahari 2023 foi descrito pelos organizadores como um sucesso retumbante. Este evento único tem como alvo a quase extinta população Koi e San. Os visitantes do festival foram entretidos por 15 grupos de música, dança, poesia e teatro. Tzuzu Komalu, reporta. Diferentes grupos culturais Koi e San, de parte do Deserdo Kalahar, na Namíbia, no Botsuana e Cabo, isto na África do Sul, vieram ao festival preparados para demonstrar porque é que a sua cultura deve sobreviver. Não queremos que isto morra, que a nossa cultura se desvaneça. Os nossos antepassados gostariam que fizéssemos isto. Como parte do festival, uma equipa de ensinadores visitou a comunidade local e a escola para garantir que os jovens não percam a sua identidade no meio de um mundo onde muitos podem ter esquecido. Essa comunidade aqui parece quase uma nação esquecida, um povo esquecido, uma tribo esquecida. Por isso, a razão pela qual estamos a fazer isto é para que as pessoas possam levantar-se e falar por si próprias. À noite, ascendem-se fogueiras. É uma tradição fundamental para os povos San e Koi. O fogo também era um lugar onde as pessoas estavam sentindo. As pessoas se sentavam à volta da fogueira e contavam histórias. Era assim que a cultura passava de uma geração para a outra. A preservação da língua foi também um elemento-chave deste festival, causando entusiasmo nos jovens que agora falam, na maioria, africãs. E os jovens puderam assistir a curtametragens cuja produção teve ajuda das suas comunidades. Os organizadores do festival estão muito satisfeitos com o seu sucesso e esperam fazer ainda melhor no próximo. É o terceiro ano do festival e cada ano uma nova experiência, novos desafios e tudo mais. Isso ajuda-nos muito a tentar fazer mais do que fizemos no primeiro ano. Os organizadores do festival dizem que o evento preserva e reaviva a esperança de toda uma nação esquecida e traz-lhes alegria. Há o brilho, o fascínio, os tapetes vermelhos e todas as luzes brilhantes em todos os outros festivais que se realizam nas grandes cidades. Mas acreditávamos que havia este nicho ou lacuna a preencher para garantir que as pessoas nas comunidades, mais ainda as populações marginalizadas como os COE e os SANS, precisavam de um festival que é intencionalmente baseado nas comunidades, refletindo o seu modo de vida, os seus valores, a sua cultura e também preservando o seu património. É tempo de dizer adeus a estes artistas da Namíbia, do Botsuana e de diferentes partes da África do Sul. Uma coisa, no entanto, permanecerá nas suas mentes sobre este festival. A cultura, as danças, a música e a formação que receberam para preservar a sua língua. Entrando no ritmo do Carnaval, que começou a 9 de fevereiro no Brasil, trazemos o Frevo. Influenciado pela polca russa, alguns passos de balé clássico e por outras danças populares afro-brasileiras como o machixe e a capoeira, o Frevo recebeu o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2012. Reginaldo Marcucci tem a história. Foi em 2012 que o Frevo, um ritmo carnavalesco nascido a partir das marchinhas de carnaval, ganhou o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. O Frevo surgiu em Recife, Pernambuco, Brasil, no início do século XX, com influência da polca russa, do balé clássico e de outras danças afro-brasileiras populares como o machixe e a capoeira. Com mais de 100 passos diferentes, a dança do Frevo é complexa, com o uso de malabarismos, rodopios, gingados, passos curtos e ritmo frenético. A sombrinha colorida aberta é outra característica marcante da dança. E não há apenas um tipo de Frevo. O mais comum é executado por instrumentos de sopro e de percussão. Foi decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravizados, que tinham se tornado livres. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No cinema e na história cultural há um nome que se destaca, Sidney Poitier. Ao celebrarmos o mês da história negra, homenageamos um homem cuja carreira inovadora transformou profundamente Hollywood e deixou uma marca indelével na cultura global. Na era racialmente dividida dos Estados Unidos, meados do século XX, Sidney Poitier emergiu como um pioneiro que quebrou estereótipos e derrubou barreiras. As suas atuações transcenderam o entretenimento no ecrã. Tornaram-se um apelo à mudança. Em 1964, Sidney fez história ao tornar-se o primeiro africano-americano a ganhar o Oscar de melhor ator. Este feito abriu caminho para gerações futuras, provando que a excelência não conhece fronteiras raciais. O sucesso de Sidney em Hollywood repercutiu-se em todo mundo. Como diplomata cultural, cativou audiências globais, mostrando a riqueza e a diversidade da experiência negra. Os seus filmes tornaram-se uma ponte, ligando corações e mentes de todo mundo. Através de papéis, como o do detetive Virgil Tibbs em In the Heat of the Night, ou No Calor da Noite, e também Mark Thackeray em To Serve with Love, ou Simplesmente para o Senhor, com amor, Sidney não se limitou a representar. Ele transformou a narrativa, desafiando estereótipos e retratando personagens negros com profundidade e dignidade. Para além do ecrã, Sidney dedicou-se à filantropia e à educação. O seu trabalho de apoio a iniciativas educativas e de promoção de talentos realçou a importância de retribuir e de criar oportunidades para a próxima geração. O legado de Sidney Poitier ressoa nos desempenhos dos atores que o citam como inspiração. O seu impacto na cultura global atravessa gerações, recordando-nos que o poder de contar histórias pode moldar percepções e mudar o mundo. Sidney Poitier é um exemplo cujo legado ressoa em cada fotograma, cada linha e cada coração tocado pela sua arte. Hoje, ao celebrarmos o mês da história negra, homenageamos um homem cujo impacto na cultura global é imensurável. Terminou o Campeonato Africano das Nações 2023 na Costa do Marfim. O torneio deste ano foi cheio de energia e cor por parte dos jogadores e adeptos. Para terminar o nosso programa, vamos rever alguns dos momentos e destaques do Cannes 2023. Obrigado pela companhia. Siga-nos em www.voaportuguês.com Não se esqueça que estamos também no Facebook, Instagram, X, YouTube e também no WhatsApp. Fiquem os momentos do Cannes. Até a próxima! Fiquem os momentos do Cannes. 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 Oh, Ziba! Oh, Ziba! Oh, Ziba! 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 Ziba!